Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começamos mais um vlog aqui pro canal. O Luca tá fazendo arte e eu já estou arrumado aqui, gente, porque a gente já vai sair. O que é que você tá aprontando aí? Você tá pintando a bolha da sua irmã? Você tá fazendo arte, meu amor? Você tá pintando, ela vai ficar boba com a gente. Vambora, vamos patear? A irmã não vai gostar. Olha, você que quebra? Eu já vou abrir, calma, tem que pegar uma colher. Toma a colher pro Luca, deixa eu pegar. Vamos colocar aqui? A medir, eu vou... Isso, coloca lá. Vou colocar bastante, muito grande. Ih, não esquece do irmão, coloca aqui um pouquinho pro irmão. Coloca aqui um pouquinho pro irmão. Eita, cuidado. É só procurar de um lado, por isso. Nossa, calma, calma. Agora o que a gente faz? O que a gente faz? Coloca creme. Eu vou colocar da Frozen. Frozen, Frozen. E o Luca não tá pintando ele não. Vamos tentar ver se ele entra nesse. Eita, vamos lá. Deixa eu colocar um pouquinho de água aqui. Ele que joga logo. Tá indo. Calma aí, Luquinha. Agora você vai misturar, Luca. Mistura aqui, ó. Posso misturar? Mistura. Aqui, Carlão. A de creme tá bom? Ih, tem que colocar bastante o lorazinho de água. Tá ruim. Vou colocar um pouco de água. Deixa eu ver. Agora eu vou... Vê se dá. Só não tem que pegar o outro lá. Não. Muito vermelho. Muito vermelho. Não, não, não. Só um pouquinho. Aqui, Luca. Olha, agora tá ficando aguada. Mas tá muito aguada? Você deve mexer, porque às vezes é... Isso, mexe, filho. Não tá ficando roxo. Já tá sim. Olha, tem que ficar meio lento. Segura. Você vai colocar a mão, Luca? Mexe, filho. Já tá ficando azul. Vamos colocar um pouquinho mais, então, Tia. Tá certo? Deixa eu colocar aqui também. Vê agora. Não tá frio. Não? Deixa a gente colocar um pouquinho de cola. Gente, ficou um pouquinho aguado. Olha só pra vocês terem ideia. Dá pra ver, ó. Ó, gente. Do Luca. Deixa eu ver a sua lá. Mostra aqui. Ih, não tá dando aqui. Mostra aqui. Gente, ó. Ó, ó, ó. Parece que é água despejada. Então, gente, uma ideia. Transformar isso em uma... Coloca, cola, cola. Coloca, cola. Coloca, cola. Coloca, prenda. Pega lá, então. Pega lá, pega lá. Pega lá, Tia. Onde que você achou da vovó? Aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Coloca, cola, cola. Coloca, cola, cola. Deixa eu ver. Vamos lá. Ah, eu tô ficando aguada. Olha, eu não vou mexer. Ficou aguada? Gente, a gente vai tentar colocar fubá, porque cola só tem um pouquinho, então não dá pra citar. Deixa eu colocar. Calma. Tá bom. Acho que tá bom. Nossa. Ai, eu não vou colocar o teu tapinho. Olha, eu tô ficando boa. Tá? Olha, mãe, mexe. Gente, que acontece. A gente colocou aqui, é, peraí, é, porque não tinha um ame de milho, mas tinha só um pouquinho. E eu vim aqui pra fazer as coisas por causa da farinha, não tinha farinha, então usamos ame de milho. Porém, eu deixei muito aguada, então a gente colocou cola, mas não tava funcionando, porque só tem pouca cola, então dá pra gastar. Então, a gente encontra o quê? A gente vai ficar aguada, fica ficando amarelo. Tá, gente? Ah, é por causa do fubá. Então, a gente encontrou fubá, aí colocamos fubá e o Luca aprontando aqui. E a lavinha também. Você tá esperando? Eu vou fazer verde. Então, calma aí. Deixa eu só pegar aqui. Calma aí, filho, dá licença. O Luca se virou ali, ó. Colocando. A minha tá ficando escura e tá ficando muito bonita. Tá, minha. Olha o do Luca. Gente, como é uma massinha muito legal. Achamos que não ia dar certo e deu. Isso aí, Lola. Tá. Vou colocar um pouquinho de óleo. Vai, coloca. Vou colocar óleo de coco. Coco. Não, só isso já basta. Só se mexer bem. Já basta. E aí, Lola? Como é que tá? Agora eu acho que foi. É super boa. Eu com a boca azul. Lala! Não acredito. Olha só. O Luca super se divertindo ali. Não quer mais isso? Ah, você quer de novo? Outra bala. E aí, Lola, o que você achou? Ah, o Luca também. Você gostou, Luca? Tá legal? Divertido? Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa loucura. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. O que? O que você está fazendo? Ah! A gente tem que comer o salpura. É uma malsuxa. Ai, meu Deus. Tá mal limpo, Luca. Bom, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Curtir esse vídeo. E até amanhã. Beijo. Beijo.